Você me desistindo, me mandando um recadinho Diz que quer sentir de novo o sabor dos meus beijinhos É verdade, olhida rosa, eu já fui seu colibri Mas não vou lhe prometer de voltar ao seu jardim Eu já não tenho ninguém pra viver mais à vontade Eu nasci com o destino de adorar a liberdade Saio e volto quando quero, sem ninguém a vida é minha Sou tão livre quanto a lua que no céu anda sozinha Você é mesmo bonita e pensava que por isso Brezemente eu voltaria, implorando um compromisso Eu já não lembrava mais que vejei você um dia Se você não me lembrasse nunca mais Eu lembraria Eu já não lembrava mais que vejei você um dia Eu já não lembrava mais que vejei você um dia